Os sons produzidos com obstáculos interpostos à corrente de ar, que vêm dos pulmões, chamam-se inconsoantes, em contraste com aqueles que são produzidos durante a passagem livre do ar, que são as vogais. As soantes são sons que possuem pouco ou pequeno ruído ao serem pronunciadas. As vogais são sons que possuem passagem livre do ar. As consoantes são sons produzidos com obstáculos interpostos à corrente de ar, que vêm dos pulmões. B D F G Z Z M M P R R R R S S T V X Z Z I M M M As consoantes se dividem em Labiais Labiais Em que os dois lábios produzem um obstáculo para a passagem do ar. M P P P W W Lábio dentais Em que os lábios e os dentes superiores são obstáculo para a passagem do ar. F F V V Língua dentais Em que a língua e os dentes superiores são obstáculos para a passagem do ar. F F V V V Alveolveolares, em que a língua e os alvéolos dos dentes são obstáculos para a passagem do ar. N N T D D F Z L L L L Palatais, em que o dorso da língua e o céu da boca são obstáculos para a passagem do ar. X J J Velares, em que a parte superior da língua e o palato mole são obstáculos para a passagem do ar. K G G G H Vibrantes, vibram no aparelho fonador. Exemplo. R R R Laterais, vibram na passagem lateral da boca. Um exemplo. L D D D D D D D Obrigado.